São os dois quilômetros, atenção, partida para o oitavo pare do programa Saem agrupados os competidores, Veumont aparentemente já vai buscar a primeira colocação Ainda é indefinida as primeiras posições, já cruzam a seta dos 1.800 metros finais E Veumont foi para a dianteira, backpack vai em segundo Em terceiro corre Elvis, são os três primeiros Em quarto corre o Golden Glam Assim entram pela seta dos 1.500 metros finais Veumont dois e três, backpack corre em segundo É o verso terceiro, Golden Glam em quarto, pizarro em quinto Fukugawa corre em sexto, Anete de Dulce vai em sétimo Na oitava colocação, Super Birthday Day São os oito primeiros colocados, depois aparecem Hogwarts e Dolmoura Já vão assim para os 1.300 metros finais Veumont dois e três, backpack, segundo é o verso por fora em terceiro Os três primeiros, Golden Glam, quarto, pizarro em quinto Depois aparecem Super Birthday Day, melhorando Anete de Dulce Fukugawa melhora também, já vai buscar o quinto lugar Já vão para o final da reta, vão descendo a grande coroa E Veumont puxa o pelotão, três e quatro É o verso segundo, backpack, terceiro Golden Glam, quarto, pizarro em quinto Fukugawa em sexto, Super Birthday Depois aparece Anete de Dulce, Dolmoura, Hogwarts Cruzaram os oitocentos metros finais E a ponta de Veumont, Elvis em segundo, backpack, terceiro Golden Glam, quarto, pizarro em quinto Fukugawa em sexto, Anete de Dulce tenta melhorar pelo lado de fora Depois aparece Super Birthday Day, Hogwarts Último, Dolmoura, com porno na última curva E já entram pela reta final E continua Veumont na ponta, Elvis carrega pelo lado de fora Golden Glam vem mais aberto, assim cruza os quatrocentos Elvis vai carregando, vai buscar o primeiro lugar Enquanto o Golden Glam tenta avançar Veumont ainda em segundo, pizarro vem pelo meio de raia Anete de Dulce ficou sem espaço Backpack também melhora Pare o bão, hein Veumont retomou a ponta, cabeça e Elvis em segundo Pizarro e Backpack vão logo depois Vou passando pelo cinquenta Elvis carrega, Veumont, Elvis Veumont, Elvis backpack Cruza na faixa final Vamos aguardar, hein Vamos aguardar